Galera, bora conferir o Gunsmith Simulator lançamento dessa semana, hein? Esse aqui é um game que é um simulador de uma oficina de armas, então... Bora conferir, eu curto simulador, não sei vocês, cara, e esse simulador aqui eu fiquei bem interessado, viu? Vamos dar uma olhada aqui, é o seguinte, cara, a gente vai meio que coordenar uma oficina aqui de reparos de armas, a gente vai ter que repor peças e dá pra... Vai ser complexo. Ó, eu curti que dá pra testar as armas depois de arrumar também, então eu acho que é um game que deve interessar uma boa galera, eu sei que a galera do canal curte aí esse tipo de assunto também, então vamos dar uma conferida aqui, ó. Novo jogo, seguinte, novo perfil, Bulldog Nerd, tá tudo certinho. Eu adoro um bom simulador, né? Eu também curto simulador, viu? Já queria agradecer aí a galera do estúdio que mandou uma cópia do game aí pra gente, pra gente testar aí agora no lançamento, né? Então vamos lá, o game ele tá saindo pra PC, né? Vamos torcer aí que eles lancem versões pra consoles também. Exato. Tá aqui a nossa oficina, ó. Uh, bem bonitinha. Tá aqui, ó. Esse cofre! Meu Deus, tem armas muito poderosas, de destruição e moça! Meu Deus, tem o cofre mesmo, eu não tinha visto não, velho. As armas me são impossíveis tão aí. Ó, vamos fazer um tour rapidão aqui, a gente tem um bom espaço de trabalho, né, cara? Tem o nosso carro que tá ali, tem aqui, ó, uma outra área aqui, ó. Caraca, tem até neon, cara, né? Ó, oficina profissional, ó. Tem um outro espaço aqui. Vamos fazer o seguinte, então, cara. A gente tá com a câmera em cima ali, mas ali em cima aparece a nossa missão, ó. Procure trabalhos online, você pode navegar pelos contratos de armeiro no seu PC. Então já vamos começar dando uma olhada no nosso PC aqui pra pegar trabalho. Olha, ele lembra muito a vibe do Car Mechanic Simulator. Inclusive, a gente tem vídeo de Car Mechanic Simulator aqui no canal. Muito legal, né? Vamos dar uma olhada no correio, que seria o nosso e-mail. E tá aqui a mensagem do Larry. Meu neto amado. Ah, meu neto amado. Quero falar com você sobre aquela oficina de armeiros que eu te dei. Como vão as coisas? Eu adoraria ajudar e compartilhar o meu conhecimento sobre armas. Tenho certeza que você sabe tudo sobre o tema, mas existem armas fáceis e difíceis de consertar. E testar. E algumas delas podem ser realmente complicadas. Ainda assim, eu acredito em você. Confira a minha pistola que te envia através dos serviços de armeiro. Você pode aceitá-la aqui por e-mail, pois esses serviços são conectados. É uma Colt M1911. Simples que tenho comigo há muito tempo. Confira o meu pistolão! Vem, essa é uma Colt clássica, cara. Então eu quero dar uma olhada. Precisa dar uma renovada, com certeza. Há instruções para isso também. Boa sorte e saudações, Larry. E eu acho que tem armas meio parecidas, né? E deve ter algumas que devem ter coisas bem complexas, né? Tem, tem algumas especificidades de armas aqui. Então vamos aceitar esse job, que é o do vovô Larry. E tá aqui, ó. Colt do vovô. Descrição do contrato. Você precisa limpar a Colt e adicionar um acessório de laser a ela. Tem um pedido para adicionar um laser, né? O que o vovô vai fazer com esse laser? Aí já é problema do vovô, né, cara? Nosso trabalho é só entregar para o vovô. O que a gente tem que fazer? Reconfigurar a Colt e reparar ela. Customizar. E tem alguns opcionais, ó. Operação de teste e levar para a campo. Eu acho que a gente podia fazer um combinado. Sempre reconfigurar e reparar contigo e customizar comigo. A Gabi vai botar rosa a Colt para o vovô, cara. Nossa, uma pink para o vovô. Tá, vamos sair aqui. Então é o seguinte. Abra o estojo para trabalhar em uma arma. Vamos lá, então. Já chegou o estojo do vovô com a nossa Colt. Vamos trabalhar na Colt, então, agora, né, cara? É isso que a gente quer fazer. Tá aqui a Colt do vovô. Ela deve estar com alguns probleminhas. A gente vai ter que dar uma renovada nela, né? Cá estamos com ela. Tá aqui. O quanto de precisão, alcance, potência, mobilidade e manipulação ela tem. Aqui ainda tem o peso, a cadência de tiro e o tamanho do pente. E aqui ainda tem uma descrição dela. Uma pistola semiautomática e tal, tal, tal. Bem legal, né? Eu gostei desse quadro. Ah, e vi na hora também. Na hora a gente falando. Os tipos de bala, né? Muito legal, né? Você precisa limpar a Colt e adicionar um acessório de laser a ela. Então o trabalho necessário que aparece aqui. Reconfigurar, reparar e customizar. Vamos lá, então. Começar o trabalho. A gente clica aqui em começar o trabalho. Aí a gente leva a Colt aqui à nossa mesa de trabalho. A tabela de montagem. Ah, tem uma tabelinha para nos ajudar. Isso aqui é legal. Ah, boa. É tipo um blueprint aqui, né, cara? Algumas armas podem ser modificadas alterando a sua configuração. Então a gente vai receber a Colt de uma maneira. E a gente pode aplicar o estilo clássico dela com ferrolho perfurado. O estilo de trilhos, que é com ferrolho ventilado com cano longo e trilhos. E trilhos e cano longo, que seria cano e ferrolho perfurados. Aqui já tem a marcação. O cliente quer esse aqui, ó. Então o vovô, ele quer... O vovô vai nos entregar uma Colt e a gente vai entregar uma outra configuração maluca para ele. Vai entregar uma configuração diferente, ó. E aqui dá para ver o que vai mudar, ó. Então vamos lá. É esse aqui que o cliente quer. Ainda mostra aqui as modificações que vão ser feitas, ó. Diminuir mobilidade, manipulação e aumento o peso. O vovô quer o trabucão, né? O trabucão, quer botar fogo no trabuco. Vamos lá, então. Montar a partir desse estilo. Aí aparece aqui. Tabela de montagem. Desmonte a arma. Você precisa desmontar a arma parte por parte para começar o processo de reparo. Eu não sei, cara, se a gente não coloca a câmera para baixo. Para a galera poder... Tá, acompanhar. Será que não fica melhor, cara? Acho que fica. Vamos lá, então, cara. Vou... Estamos descendo aqui, cara. Vou até descer um pouquinho mais, ó. Só para a galera poder acompanhar que eu acho que fica melhor, né, cara? Então vamos lá. A gente tem que desmontar tudo, velho. Então a gente vai... Desmarca... Ah, eu sou bem bom nisso, que eu sei tudo. Eu acho legal, cara, que aqui a gente tem o espaço para cada peça, né? Então vamos começar aqui pelo carregador, ó. Ah, mas ele mostra a linha amarela. Ele mostra, filha. Ah, que jogo. Esse jogo é tudo. Ó, o propulsor do carregador aqui dentro a gente vai tirar também. E a mola do carregador, ó. Meu Deus. Então já... Ah, ainda tem mais uma pecinha aqui? Tem um quadradinho. Tem uma pecinha aqui ou já... Ou talvez essa arma não tenha... Ah, não, mas essa aí é da Colt. Essa aqui é da Colt, cara. Pois é. Deixa eu pegar aqui, só mexer ela aqui. Ver se tem mais alguma coisa para a gente tirar. Eu acho que não, cara. Eu acho que já foi tudo. Desse lado aqui também não. Vamos deixar por enquanto. Deixa ela aqui. E aí vamos olhar o resto da arma aqui. Então vamos lá. Agora a gente vai para a empunhadura esquerda. Deixa eu pegar a arma primeiro. Caraca, é muito mais complexo do que eu imaginava. E aqui, ó. Vamos tirar o parafusinho. Será um pé de um pino. É, vamos tirar aqui desse lado também. A gente tirou a empunhadura. O que mais que a gente pode mexer nela aqui, cara? A gente vai ter que desmontar ela inteira. Tem que tirar outra empunhadura direita. A empinadura, ela ia falar. Tá, velho. Vamos desmontando aqui. O que deram aqui, ó. Mola de recuo a gente tira. Conforme tu tira, assim, em pé, o troço já vai para o lugar certo ali embaixo. Já está indo para o lugar certo, ó. Ali embaixo já está em recuo, né? Deixa eu virar aqui para frente para a gente. Eu quero ver remontar isso aí. Eu também quero. É isso que eu quero ver, velho. Aqui, ó. E aqui o receptor, onde se encaixa tudo. O ferrolho, vamos tirar. Pera aí. Já tirei o ferrolho aqui. O ferrolho tem algumas pecinhas que a gente já vai tirar aqui, ó. A ponta do percursor. É o cano. Ah, pera aí. Agora que vai o cano. Pera aí. Eu tenho que pegar o cano. É isso, velho? Caraca. Eu tenho que pegar... Que cano? Tá aqui, ó. O cano a gente tira. E eu não sei se daqui ainda tem mais uma pecinha aqui no fundo, cara. O extrator. Obviamente o extrator, Ananinha. Claro. Como é que a gente esquece isso aí? Percursor, olha aí, ó. Tá meio enferrujado esse treco. Não, tá tudo nas últimas aqui, meu Deus. Tá, vamos deixar por enquanto. Beleza. O que mais que a gente tem aqui? Ah, do meio. Aí tem que tirar tudo. Ali diz que faltam nove peças ainda, cara. Então vamos lá. Aqui em cima. Olha a empunhadura esquerda. O ejetor, o ejetor, ó. Tem que tirar o ejetor. Peraí, dá um zoom out aqui. A carcaça da mola principal a gente vai tirar também. Pra isso a gente vai ter que tirar aqui um pininho. Beleza. O que mais aqui, velho? Os dois pininhos. A segurança da empunhadura. Tem o suporte do martelo pra gente tirar aqui também. Ó, o vovô vai querer atirar em alguém. Vai atirar nele mesmo com a remontagem que a gente vai fazer. Não, a gente vai entregar perfeito. Martelo. Aí tem o pininho aqui. Peraí. Ó, aqui a gente tirou. Agora a mola da armadilha, né? Óbvio. Tá meio ou sujo ou tá estragado, né? Não sei, né? Faltam quatro peças ainda, Gabi. Tá, os pinos já são três com a empunhadura. Peraí, cara. Aqui não tá dando pra atirar, não, velho. Ah, não. Não é aquela fica junto aqui, fixa, velho? Porque tem um espaço ali, ó. Vamos dar uma olhada se tem alguma coisa aqui desse lado. Não, mas a gente vai ter que tirar mesmo, ó. A gente vai ter que tirar aqui. A gente tem alguma coisa pra tirar ainda que tá presa, ó. Deixa eu dar uma olhada. Tem que olhar por todos os lados, velho. Aqui. Aqui não é, cara. Será que tem mais alguma coisa que a gente deixou aqui? Opa. Apareceu verdinho aqui rapidamente. Não, apareceu. Eu já tô até vendo coisa, ó. É. Vamos tentar as outras peças. Tem algumas que a gente tirou rapidinho. Então não é. Essa aqui eu acho que a gente já tirou. Não, tem alguma pecinha aqui, ó. Aqui em cima, não é? Ah, pode ser. Eu acho que é essa aqui de cima, velho. Peraí, do outro lado? Aqui, ó. Massa de mira, ó. Meu Deus, como é que vai saber? Depois botar de volta. Ah, depois a gente vai botar de volta. Aqui, ó. Não tem a molinha? A molinha, cara. Molinha tiramos. Faltam duas pecinhas, cara. Faltam duas pecinhas. Vamos dar uma olhada. Aqui a gente separa também. Ah, boa. A gente tira essa. Beleza, contou. E tem mais alguma aqui, velho? Cão e armadilha. É, cara. Eu tô com a impressão que falta só a empunhadura aqui, não é não? Desse lado. Mas ele não tá deixando, né? Ele não tá deixando. Olha só. Volta ali, volta ali. Ali na parte de baixo. Desce, desce. Nesse aí, desse aí, meio que teria um quadradinho também. Uma pecinha ainda, cara? Será que tem uma pecinha conectada aqui, velho? Pera. Pra cá. É que esse lado aqui? Vamos ver. Tem que olhar cada pecinha, cara. É que depois, quando vier a segunda ponte, a gente já vai saber bem melhor, né? É. Aqui já foi. Aqui, velho. Será que não tem que separar aqui, ó? Aqui não é não, cara. Aqui tá tudo juntinho, né? Não, tá tudo certinho, molinho. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tava com a impressão que é no receptor, cara. Porque, ó, deveria ser as duas empunhadoras, mas tudo bem, né? Ah, falta a biela do cano. Pera aí que ele tá falando, velho. Ele fala ali em cima, pô. É a biela do cano, velho. Aqui, ó. A biela do cano. A gente já sabia, óbvio. Ele já avisava, né, cara? Que era a biela do cano. Beleza, então vamos dar uma olhada aqui na coach. Tá aqui, ó. Aqui as peças que estão quebradas, ó. Irreparáveis e precisam ser descartadas. O suporte do martelo tá inútil agora. A mola do carregador também. A mola da armadilha. E a mola do percussor, ó. Em falta. Em falta, ó, cara. Agora, aqui, ó. Essas aqui a gente vai ter que comprar novas, ó. Essa aqui a gente vai ter que descartar. Essas aqui só estão sujas. A gente vai ter que limpar com paninho. E essas outras todas estão boas, né, velho? Então, tava meio nas últimas aí essa coach do vovô, né? Tá, vamos sair da mesa aqui, então, por enquanto. A gente já aprendeu aqui as pecinhas, né? Então, vamos lá, ó. Tem duas missões principais, ó. Limpe peças. Algumas peças estão sujas. E compre peças, né? Por onde é que a gente começa, Gabi? Por limpeza. Por limpeza. Então, vamos lá. Vamos clicar aqui na de limpeza. Aqui, ó. Na verdade, já estavam todas selecionadas, ó. As quatro que precisam de limpeza. Aqui é o ejetor, punhadura, ferrolho e cano. Beleza. Vamos pegar um paninho aqui. Super limpo, né? Paninho limpo, né? E agora, ó. Meu Deus, que gostoso. Que satisfatório. Olha aqui, ó. Ah, satisfatório. Aqui é top, hein? A gente passa aqui. Caraca. E dá uma limpadinha aqui. Beleza, já foi uma. Então, agora a gente vai trabalhar no ejetor, ó. Só dá uma passada de paninho aqui. Opa, já foi. O ejetor era só daquele lado. Ah, esse aí tá podre. Eu ferrou ele, velho. Podia ser assim na vida real, né? Olha isso, que delícia, cara. Bah, tu pega um treco podre, aí passa o paninho e tchu-tchu. Pronto, tá feito. Ok, acho que do outro lado agora. Pronto, fechou. Agora só falta o cano, né, velho? Vamos esfregar o cano. Deixar o cano pronto. Cano lustroso, velho. Tá aí, ó. Beleza, a limpeza é concluída, velho. Então, seguinte, então. A gente já pode sair da mesa de limpeza e a gente ganha uma nova habilidade de manutenção. Mesmo uma arma que funciona corretamente deve ser limpa e lubrificada. Beleza. Tá, vamos lá então comprar as peças. Então vai ter que lubrificar o cano também. Tem que lubrificar o cano. As peças que estavam inutilizadas, né? Então vamos lá. Pra comprar as peças, a gente tem a nossa listinha aqui do lado. Agora a câmera ficou na frente da listinha, mas não tem problema. Aqui diz algumas coisas, ó. A gente precisa comprar o laser pra arma que fica na loja de acessórios e renovação. Então vamos colocar aqui, ó. Laser para arma. Tá aqui, ó. Nosso orçamento é de R$1.200. É, nossas finanças, como é que elas estão atualmente, né? E o laser custa R$100, né? Então vamos comprar o laser. Beleza, tá aqui comprado. Ok, o laser foi, né? Já ficou marcado. Suporte de martelo. Aí a gente vai pra outra loja que é a Stock & Barrel. Stock & Barrel é que vai ter as peças que a gente vai precisar comprar, né? Vamos lá então. Suporte do martelo. Tá aqui, R$10. A gente já botou no carrinho aqui, né? Mola do carregador. Vamos lá então. Mola do carregador. Só que tem mola do carregador de várias armas diferentes, né? Tem que ser da Colt, né? Então vamos botar da Colt. A gente sabe que é uma Colt M1911. Tá aqui, ó. É o da Colt, ó. Mola do carregador. Bem baratinho. R$5, tá de boa. Trilho inferior esquerdo. Vamos lá então. Que tré, meu filho. Trélio. Um tré, por favor. Trilho inferior esquerdo. Esquerdo. Mas tem o direito também. Ah, então vamos comprar um de cada, né? Sim. A mola da armadilha, né, cara? Vamos lá então. Pro bandido, né? Molha? Mola da armadilha. Já quer propina, amor. Já quer molhar. Molhá-la. Tá, vamos lá então. E a mola do percursor. Tá. Então... Do percussor. Não do percursor. Tá, mola do percussor é da Colt, né, cara? Foi o primeiro. Trilha da Car98 também e da Mossberg. Então vamos lá. Compramos tudo. Na verdade, a gente botou tudo no carrinho, né? Tudo aqui vai custar R$145,00. Ah, até que deu bom. Barato até. Tá bom, né, cara? Foi, né? Fechou tudo então? Fechou. Tá, beleza. Então vamos sair da lojinha. A gente já tá com as nossas compras. Agora remontar. Desembale o pacote com as peças. Já chegaram as nossas compras aqui. É o pacote do Laser e das peças, né, cara? Chegou tudo da Amazon. É, a gente comprou na Amazon, né, cara? Com o link do Budog Nerd. Com o link do Budog Nerd, inclusive. Vem cliquem no link do Budog Nerd pra fazer as suas compras e ajudem o canal. Ó, vamos lá. Coloque as peças na mesa. Novas peças precisam ser colocadas na mesa de montagem. Vamos lá. Ele já tá com as peças aqui que a gente vai trocar, né? Então basicamente... As verdinhas, né? Aí a gente troca essa aqui que são as verdinhas, né? Exatamente. Eu juntaria tudo pelo... Tipo assim, sabe esse retângulozinho? Eu começaria juntando tipo esse aí. Aí vai pro outro. Aí depois meio que junta as peças já montadinhas. Se for possível, né? Vamos lá, então. Trocando aqui pelas novas, né? Aqui os trilhos, né? O inferior esquerdo e direito também. Pronto. Tudo novinho. Barra, luzente. Vamos lá, então. Prepare-se para a lubrificação. Pegue o pano de lubrificação. Tá aqui com o óleo ali. Pai, se olha, deve ser daqueles bem fedidos, né? Ah, a gente vai ter que lubrificar as pecinhas. Aí é só selecionar rapidinho porque elas são as novas, né, cara? A gente só meio que seleciona. Faltam sete. Ok. Basicamente essas douradinhas, né? É bom que o jogo indica, né? Porque senão, meu Deus, imagina até achar. Não, aí ia ter que lubrificar tudo, pô. É. Essa aqui, qual que ficou faltando, véi? A empunhadura? Ah, era essa, né, véi? Então vamos lá, tabela de montagem. Agora monte a arma. Agora você pode montar a sua arma para torná-la inteiramente nova. Tá, já põe outra empunhadura que você... Ah, já... Ah, não, acho que é por último ou não? Não, mas eu acho que quando vê dá. Aqui, ó, já dá para botar, sim, que tudo vai no... Na peça principal, que é o receptor, né? Beleza, já está com as duas empunhaduras, né? Vamos lá, então. Vamos para os elementos de disparo. A gente encaixa aqui. Não encaixa ao contrário? Não, a mola dentro do percussor. Aí a gente coloca o percussor. Vamos colocar o ejetor aqui. Ah, o ejetor já vai direto no... Direto na arma. E a pontinha aqui do percussor. Beleza. Aqui foi, né? Foi. Vamos botar de volta ali. Ah, ele já vai aqui, ó. É, vamos colocar a biela do cano. Encaixadinha aqui, ó. Bem certinho. Aqui o cano, a gente já coloca com o ejetor ali. É... O ferrolho. Vamos encaixar aqui. E agora a gente coloca as pecinhas do cão e da armadilha, né? E a bolotinha, eu estou aflita com a bolotinha. Vamos botar a bolotinha, ela não vai ficar assim. Vamos encaixar aqui ela de volta. Essa aqui ainda não dá para botar, né? Ele meio que define a ordem, né? A bolotinha. Era essa aqui que tu queria? É. A bolotinha. Que o nome técnico, já vou dizer para vocês, é... Pera. É a massa de mira. Claro que eu sabia. Que é a bolotinha, né? Vamos lá, então. O ferrolho está aqui. Agora sim a gente consegue colocar o martelo. Encaixado ali atrás. Beleza. Agora vamos botar aqui a segurança da empunhadura. Aqui atrás, né? A carcaça da mola principal. E a mosquinha está boa, né? Está boa. Faltam 11 peças, ó. Encaixado aqui. Beleza. Agora a trava de segurança. A gente coloca ali desse lado, né? Aquela travinha para não disparar acidentalmente a arma, né? A mola. Vamos lá, vamos virar aqui, ó. A mola do carregador. A gente coloca dentro do carregador. O propulsor do carregador a gente coloca para prender ali a mola. O ferrolho. A gente já pode encaixar ali na peça principal. O carregador já pode colocar na arma. E agora os trilhos, ó. O inferior, direita e esquerda. Ah, o trilho é onde, tipo, aperta, né? Para atirar. É, fica em volta da parte ali do gatilho, né? Do gatilho. Vamos lá, parafusar o trilho aqui, ó. Onde... É aqui no trilho que diz, ó. Quantos calibres tem a arma, a Colt, ó. 45. Deixa eu ver, me mostra. Aqui, ó. Dá para ver ali, ó. Mais ou menos aqui, ó. Deixa eu marranhura aqui, ó. Fica no trilho, ó. Aí, vamos botar. Tem que botar o gatilho de segurança aqui, ó. No receptor. Beleza. Agora lá, fez aquele barulhinho. Vamos colocar a bucha do cano. Na frente. E agora, a última peça que a gente vai botar é a mola de recuo. Vai aqui na frente, ó. Embaixo. Olha aí. Fechou, né, cara? É um trabalho digno. Tá aí, ó. Beleza. Fechamos aqui a Colt. Troca de variantes dentro do mesmo modelo de arma. Agora vem a parte que foi a solicitação do vovô, né? Que é... A gente precisa mudar os acessórios da arma. Tá, vamos lá. Vamos levar a Colt aqui para esse outro salão. E ele queria também que desse uma enfeitada nela, não era? Mas a customização não era... Na minha fanfic tinha que enfeitar. Não, pô. Aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Tá aqui o laser para arma. A gente comprou lá pelo computador também. Pronto. Encaixado o laser. Onde é que vai? Na frente do gatilho? Vai aqui na frente do gatilho, ó. Eu achava que ia, tipo, na mira em cima. Não, na Colt vai ali embaixo, ó. Modificações não funcionais exclusivas como acessórios e pintura. A gente desbloqueou aqui a personalização, né? Beleza, ó. Agora a gente tem duas opções, ó. Enviar de volta ao cliente ou testar no campo de tiro. Ah, vamos testar. Vou deixar para a Gabi escolher. Que aí eu já mandar para o vovô testar. Testar, testar, testar. Para o vovô não morrer. Tá, vamos lá testar. Aí, se fosse para entregar, a gente ia entregar na bancada ali, despachar para o vovô e pronto. Aqui, a gente vai fazer o seguinte. Então, vamos lá botar no nosso carro, né? Vamos botar no carro e vamos lá para o campo de tiro para testar. O bom é que esse carro já cumprido, já cabe um corpinho ali atrás. Já cai o corpinho. Vamos lá, então. A gente pode ir para o vampo de tiro, que seria o campo de tiro, mas tudo bem. Ou o CQB. Vamos lá para o campo de tiro, né, cara? Vamos para o vampo. Vamos para o vampo. Vamos para o vampo. Bora que te bora. Tá, e aqui a gente tem algumas modalidades de teste, pelo que eu vi, né, cara? E o que é legal, né? Aqui a gente tem a nossa arminha. Deixamos estacionado o carro aqui, do lado da nossa casinha de campo. O lugar é bonito, né? É bonito. Olha só. Aí é o seguinte. Vamos dar uma passada aqui, ó. Eu quero tiro na garrafa. A gente tem algumas opções, ó. Eu vou clicar aqui para a gente dar uma olhada. Tem, tipo, desafio de atirador de elite, tiro livre, de 60 segundos, ou One Mag Challenge. Desafio com um carregador só. Aí, tipo, para ver que o melhor tempo que a gente consegue fazer é só com um carregador, sabe? Ou a gente tem essa modalidade aqui, ó. Que a gente pode levantar os alvos com as distâncias específicas. Ah, isso é legal. Faz assim. Tipo, levantei os alvos mais próximos, ó. Aí a gente consegue, ó. E ali no canto dá para ver onde é que a gente acertou, ó. Ah, eu achei que ia vir para frente. Dá para ver, ó. Onde é que a gente acertou, ó. Dá para melhorar. E a acessibilidade está muito alta, cara. Ou a gente faz, ó. Eu posso fazer o seguinte, ó. Posso recolher eles. Ou fazer um desafio aqui também, né, cara. Vamos pegar esse do tiro livre, por exemplo. Ok. Aceitar. Fazer tiro livre. Ah, tiro livre ele nem tem os alvos, né? Ah. Ah, entendi, cara. Então do tiro livre é mais sem graça, né? Só para testar, mas não vai explodir, não está bom. Ah, eu tenho que cancelar. O que ficou marcado aqui, velho? Ah, usar os botões para as distâncias. É isso aí que a gente viu antes, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, velho. Vamos ver o de 60 segundos, por exemplo, ó. Caraca, por que eu testei isso? Só para mostrar eu errando tudo, né? Tá, vamos para a posição. Tem que ficar na posição. E aí ele começa. Vamos embora então, velho. Bora que te bora. Ok. Caraca, a sensibilidade está muito alta. Aí recarrega. Ah, esse não é o do um pente só. Esse aqui não é do pente só. Eu não coloquei o laser, né, cara? Vamos botar o laser aqui só para a gente testar, ver como é que fica. Com laser, sem laser. Tá, vai logo. A Gabi nervosa, cara. A Gabi não está competindo com ninguém, mas não. Não, a Gabi é muito competitiva, cara. Eu não estou competindo com ninguém. Ela vai logo, está acabando o tempo, pô. Ela tem que recarregar. Recarrega, meu filho. Recarrega, meu filho. Tem que apertar certo. Vamos lá. Ah, não, realmente eu estou achando bem prazeroso. Esse aqui é nada de armas e tal, mas eu estou achando bem prazeroso. O legal é que a gente pode ir pra campo testar as armas, né, cara? Essa aqui é uma coach, mas imagina que a gente tenha umas de sniper, que deve ser bem legal. Alvos abatidos 27, ponto 129, que é de acordo com o local que a gente acertou, né? Como a gente está com uma coach, que é uma arma de perto, né? As de longe dá pra perdoar, né? Dá pra uma arma pequena dessa, olha quanta peça que tinha, né? É, velho. Vai, imagina, tu pegar realmente uma grandona, né? Uma metralhadora, sei lá o que, uma sniper, bate, vai ter que desmontar o detalhe, o detalhe, o detalhe, o detalhe, o detalhe, o detalhe. Exato. Aqui a gente tem tiro ao prato, ó. Vai ser arremessando o prato e tal. Achei bem legal, né, cara? Ó, se a galera quiser, a gente pode eventualmente testar novas armas aí num próximo vídeo, né, cara? Mas, por enquanto, ó, vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui, a gente volta pra oficina. E entregar pro vovô. E vão entregar pro vovô, né? Claro. Que é pro vovô que a gente testou, tudo tá tudo certo. Arruma minha arma aí, o rapazinho da oficina pega e vaza com a arma. É, já foi. Esse pode, não. Tá, deixa eu pegar aqui, velho. Seguinte. Vamos pegar a arma, né, cara? Pegar ela de volta e aí fazer a entrega pro vovô, né, cara? Aí quando vê, sujou de novo. Não, se sujou, aí a Gabi limpa agora. Fechou? Aham. Beleza, entregamos aqui. Foi, ó, tudo que foi feito, ele dá um resumo aqui, as recompensas, ó, o orçamento das peças, 245, e a gente já deu uma opada. Boa. Beleza, né, cara? Toque. Aí pra fazer o seguinte, a gente tem que agora sim confirmar o envio pro vovô, serviço de armeiro, trabalhos atuais, tá aqui, ó, devolver. A gente não vai ganhar nada que é com o vovô, né? Vovô deu oficina, a gente dá arma, arruma dinheiro. Agora que eu me dei conta, não tinha limpado nada, não tinha feito nada pra ele, assim, absorvindo a mão de vaca. E aí, ó, que trabalho incrível, ó, ele mandou, ó, peguei a sua coach, parece maravilhosa, estou super feliz por você ter conseguido. Te darei mais algumas armas pra trabalhar no futuro, espero que você consiga. Boa sorte, vovô Larry, né? Ah, boa. E aqui, agora já apareceram alguns trabalhos novos aí pra gente fazer, né, cara? Mas é isso, né? Por enquanto, acho que eu vou ficando por aqui. Eu achei legal o jogo, cara, eu gosto de simulador, então... Achei legal também. Foi a primeira arma aí, né? Se a galera quiser ver uma nova arma, ou daqui a pouco uma AK, uma sniper, sei lá, a gente pode arrumar e dar uma testada lá no campo de tiro também, né, cara? Ah, eu curti, mais uma vez, queria agradecer demais. Valeu, e é... A galera do estúdio que mandou uma cópia aí pra gente, né? Lembrando, o jogo, ele já está disponível, que ele lançou essa semana, né, cara? Mas ele está disponível, por enquanto, pra PC, né? Vamos ver se ele vai sair pra console também, né? É. Mas é isso, galera, valeu demais aí. Lembrem de dar um like aqui nesse vídeo, compartilhem aí também, e se inscrevam no Budog Nerd, que a gente sempre tem vídeos com games na época do lançamento e análise de filmes e séries, sempre em acesso antecipado, né? Valeu demais aí. Valeu! E até a próxima! E até a próxima!